Música Celebrando 50 anos do Plano Nacional de Imunização, as Comissões de Saúde, de Ciência e Tecnologia debateram a situação vacinal no estado do Rio e a necessidade de conscientizar a população sobre a importância da vacinação. A audiência contou com a participação de representantes do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde, instituições, sociedade civil e do símbolo do Plano Nacional de Imunização, o Zé Gotinha. Como parte das estratégias para reforçar a campanha de vacinação, o governo destinará recursos para os 92 municípios do estado. A gente recebe as vacinas pelo Ministério, um quantitativo, e nós sempre fazemos o escalonamento dos municípios que, em um espaço de três semanas, os 92 municípios recebem. E os municípios vão e distribuem para as salas de vacinações. Atualmente, nós temos 1.600 salas de vacinações, onde essas salas têm o poder de administrar 49 imunobiológicos, ou seja, 49 vacinas que são preconizadas dentro do calendário vacinal para qualquer brasileiro e também estrangeiros, porque a nossa vacina é gratuita, porque o SUS é um direito de todos, cidadão brasileiro. Para o doutor Alexandre Telles, diretor do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde, é preciso reforçar as ações de conscientização da população. E o governo federal tem se empenhado em adotar medidas contra notícias falsas a respeito da vacina. O Ministério da Saúde tem reforçado muito a questão do diálogo e de levar informações confiáveis para toda a população, principalmente nesse momento em que nós vivemos a propagação de informações que não são verídicas em relação à vacinação. Uma das últimas iniciativas do Ministério da Saúde foi lançar um portal de divulgação de informações verdadeiras sobre a vacinação e que a população vai poder retirar as dúvidas que elas têm sobre a qualidade das nossas vacinas, a segurança da aplicação. E é muito importante também que as pessoas que tenham dúvidas sobre a vacinação, que elas procurem as unidades de saúde, os postos de saúde próximos, para que possam retirar suas dúvidas com profissionais de saúde e a gente poder aumentar o nosso percentual de vacinação, porque a vacinação é segura. A deputada Elica Takimoto destacou que nos últimos anos o Estado teve uma queda na cobertura vacinal, principalmente no período da pandemia e que a integração das instituições de pesquisas é importante, considerando a vacinação como um investimento. A gente é um dos piores Estados na cobertura de vacinação e a gente tem um movimento aí que vem do governo anterior, de negacionismo e tudo mais, da desinformação. Então foi muito colocado isso, como é que a informação chega na sociedade, a informação da importância da vacina, de você cuidar da saúde e que isso é um investimento. Porque quando você tem uma pessoa doente, isso onera muito o Estado. Então a gente está falando de investimento e como que a gente pode trabalhar nessa comunicação para combater a desinformação e que mais pessoas entendam que vacinas salvam vidas.